É o Casagrande... Olha o Tuca! Meu Deus! No mesmo lugar que o Gabriel bateu, o mesmo lugar. O Gabriel tava falando aqui fora que ele pegou sujeira e um abraço. Mesmo lugar... Foi a mesma coisa que pode ter acontecido com o Tuca, foi mais forte. É, mesmo lugar, mesmo tudo. E lá vamos nós outra vez, né? Agora não vai ter mais, acabou o grupo 1, um abraço. Olha lá, rapaz, foi rápido, hein? Vamos só ver o anúncio do diretor de prova, calma aí. Não acabou nada. Vamos ver. Provavelmente, ele sim. Uh! Eu... Vou! Treino encerrado com bandeira vermelha. RCM agora também é outra. Agora sim, treino encerrado com bandeira vermelha. Anuncio o diretor de prova, treino encerrado com bandeira vermelha. O Ricardo Zonta não esperou nada, né? O Tuca saiu do carro, tá tudo bem com ele, pra tranquilizar a galera. Tá, foi uma pancada. Foi uma bela panca, mas realmente é igualzinho, pessoal. Pessoal da... Olha lá, olha a caminhonete preta. Mas olha onde foi parar o pneu, olha, gente. A força que tem o carro de tocar. Foi uma pancada. Muito bem, gente. Nós estamos agora no intervalo. É um intervalinho que vai demandar de novo um grande tempo. E nós vamos ficar aqui, falando com você e você falando com a gente. Vamos ver o replay? Vamos. Vamos ver. Você vê que ele já estava com o freio acionado, olha lá. Ô, Gabriel Casagrande, vem pra cá. Ele pegou sujeira. Não, o Gabriel tá enrolado ali, mas... Tá. Será que ele vem? Ele veio passar o recado que o carro dele escapou um pouquinho de traseira. Pegou sujeira e um abraço. Está aí, então. Ele escapou de traseira, pegou sujeira e... Será que é a mesma coisa do Tuca? Provavelmente. Ele tava com o freio aceso ali e escapou do mesmo jeito. É complicado, né? É complicado. A mesma batida, parece um replay mudando os carros aí. Um pouquinho mais forte, né? Só que nesse caso do Tuca aí, uma pancada maior, mas... Já... Já tá solucionado. A prancha já chegou. Parece que tava todo mundo já mobilizado ali. Que coisa, não. Que coisa. É. Mas é isso. É um trabalho, viu, pessoal da internet. Nossos queridos internautas. A Estocar tem esse lado aí. E isso, durante a corrida, é feito numa velocidade até muito maior. Agora, o cuidado e tal. Você vê que cada um se mobiliza pra um lado. Eles vão mostrando aí as batidas, enfim. Aguardem que voltamos daqui a pouquinho para retomarmos aqui o treino e também os comentários com vocês do YouTube. Voltamos já já. Obrigado. 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 Obrigado.